Oi gente, eu sou o Cris e eu sou a Erika, nós somos o canal Oi Gente, Oi Dessy Então, estamos dando uma voltinha hoje aqui na cidade e sempre no verão eles ligam essa fonte de chão que tem aqui É muito legal Por enquanto não tem nenhuma criança, mas normalmente está cheio de criança Acho que é por causa do horário, que é 3h40 e o sol está muito quente, né? Mas mais para o finalzinho da tarde começa a encher de criançada e ele vem, se molha, faz uma boa bagunça É, já começa a chegar assim agora a tarde, porque aqui está escurecendo, 10 horas já está começando a escurecer Então, 6 horas da tarde, assim, ainda está bom para vir e as crianças brincarem e tudo Olha que legal E logo aqui atrás tem a Comune, né? Esse prédio aqui, ó A Comune que fala que é a prefeitura, sabe? Legal Você que está chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho Não, não é só sininho Esse sininho que tem do lado do botão de se inscrever Também deixa o seu like Compartilha se você gostou do vídeo Com seus amigos Isso ajuda a gente a continuar fazendo conteúdos para vocês Ah, vocês sabiam que a gente também tem Instagram? É Oi Underline Gentes Lá nós postamos coisas que não tem aqui nos vídeos Nos segue lá Olha que bonita Olha que bonita Ela sobe Olha que bonita A gente vai filmar para vocês um pouquinho aqui do mercado Que tem pertinho de casa E na rua do mercado Tem essa pizzaria Eu acho tão gostoso Esse ambiente que eles fizeram agora Eles fazem no verão, né? Tá vendo? Eles colocam a mesinha Com as plantinhas aqui É muito gostoso A consulgante A pizzaria começa que horas, amor? Entender? Às 6? Acho que é às 6 horas da tarde O mercado é esse aqui O vôlei É o mercado que tem aqui pertinho De casa Ó, o Cris vai deixar As sacolas aqui Porque não pode entrar com mochila Com sacola Ele vai deixar aqui Aí, ó Chegando tem as frutas já Abessas, tá vendo? O melão, assim Quando você compra, assim É muito... Eu acho muito caro, né? Tem gente que dá Sendo que, ó Você compra Um, o quilo É 1,29 Prefiro assim Olha o jeito que é É o mercado que pega De casa Aqui, na Itália Eles vendem muitas frutas Da estação Igual agora É época de pêssego De melancia De melão Quanto que dá? Esse, amor? 1,79 Meio quilo Meio quilo Na verdade, um quilo Aí tem vários tipos, ó Tá vendo? Tem esse daqui Que é um pêssego grande Assim Esse daqui É pequenininho Esse daqui É ameixa Um tipo de ameixa Aqui já é outro tipo de ameixa Abacaxi também Tá na época Aqui É abacaxi Melão Melancia Melancia E maçã 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 É Mostra aqui Tem vários tipos de pêssego Esse que é o pêssego norte É o norte Ele é lindo Esse é o jale Ele tem uma Não sei se dá pra eles Perceberem a textura Esse aqui é meio Aveludado Aveludado E esse daqui, ó Que o Cris tá falando É bem lisinho E esse é o paraguado Ele é um pouco mais Grande Só que ele é mais Ele é duro Ele é mais seco Parece que ele E tem aquele de lá também É o pão chico Não sei Aqui eles colocam sempre em promoção Sempre os produtos que estão Já perto de vencer E tal Eles colocam Igual esse daqui, ó Tá vendo? Há duas peças Por R$1,99 Aqui tem alguns docinhos As tortinhas Essa aqui é pizza napolitana Vamos ver Essa pizza napolitana A pizza napolitana Ela Qual que é a diferença Da napolitana e da romana? A napolitana Ela é grossa Tá vendo? Aqui, ó Ela é bem grossa A pizza romana É aquela pizza tradicional Que a gente conhece É que faz Normalmente nas pizzarias No Brasil, né? Que é uma pizza bem fininha Com a borda Um pouco mais grossa Mas É a pizza romana Esse estilo Olha, gente Uma coisa que eu acho Assim Fenomenal Porque No Brasil é tão caro É os azeites, né? O azeite aqui Nesse mercado Especificamente Ele não é tão barato A gente tem outros mercados Que são bem mais em conta Mas Mesmo assim, ó Esse daqui, ó É 100% De Azeite de oliva, né? Por R$2,49 Tem outros mercados Que são mais baratos ainda Aqui tem algumas conservas Aqui tem conserva De tudo quanto é jeito Eles comem muito É... Um cachofra Em conserva Que Esse daqui, ó Cachofre Tá vendo? Cústico Aí tem um monte De... De conservas Eles vendem também Aquela pasta Aqueles... A pasta de pomodoro, né? Concentrado Eles vendem assim Parece uma... É uma bisnaga Tá vendo? R$1,39 A bisnaga de pomodoro E eu quero mostrar pra vocês A água Essa água aqui, ó Lauritana Ela é ótima Pra quem tem problemas Com pedras nos rins Ela ajuda A expulsar A pedra Essa daqui Lauritana Aquela Fiute E qual que é o nome Daquela outra Que você tomou Que era ótima também Essa daqui também Só que ela ajuda Ela... Essencial Ela ajuda No fígado No intestino Ela ajuda A emagrecer também Mas ela é uma água Que eles falam Que não pode tomar Sim Você tem que tomar Um copinho por dia E às vezes Você toma por um Dois meses Para um E depois você volta A tomar de novo Aqui é a parte de limpeza Aqui, ó Eles vendem Esse saquinho aqui, ó De gelinho, sabe? Chup-chup Laranjinha Depende da região Do Brasil Eles vendem Esse pacote aqui Ele vem Deixa eu ver Trinta e seis unidades? Não Dez unidades Quanto que dá isso aqui, amor? Dois euros? Dois euros Dois euros Dez Dez chup-chup Aqui é a parte dos congelados É Frigerante Aqui é a parte dos sorvetes Dos doces Ah, o corneto, ó Aqui é que bom Não tem outro nome, né? Eu não lembro o nome dela Aqui Aqui As partes das bebidas Ali tem a parte só das cervejas E dos ninhos Aqui, ó Aqui é só cerveja e vinho É um mercado pequenininho Mas tem Dá pra quebrar o galho Quando a gente precisa De alguma coisa Emergencial Esse daqui, ó É Ah, esse daqui é Goldberry, né? Ah, olha No Brasil Ela é ótima Pra quem tem infecção Acabei de lembrar Que eu tenho que comprar Uma manteiga E aqui É burro Manteiga é burro Pegamos as compras Agora não pode esquecer Uma da outra vez Você esqueceu, né? Aqui Ah, que gracinha Deixa mandar Tem piscina Aqui as ruas É que atrás de casa Ela é meio apertadinha Eu acho engraçado Que, assim A casa Já é na rua Assim, sabe? Não tem nenhuma calçada Nada, né? A casa é um muro É, é um muro ali, ó Tá vendo? Já é a casa Já Essa aqui é uma lavanderia Essa aqui tem Aqui perto de casa Depois Eu venho fazer Dar uma volta Ela é bem grandinha Aqui tem Tem as máquinas Você coloca a moeda E você lava e seca Aqui, ó É a padaria Ó Vou mostrar aqui, ó Panífico Tá vendo? É a padaria A padaria abre Das sete Ao meio-dia E reabre Ele só vai reabrir Às quatro horas da tarde Das quatro às sete Da meio-dia Até às quatro Tá fechado Entendeu? Não tem Não tem Não tem Não tem Os comércios Olha aqui, ó Esse aqui é um comércio De óculos, né? Meio-dia ele fecha Aqui, ó Os horários, ó Esse aqui ainda é razoável Das nove ao meio-dia e meia E das três e meia Às sete e meia Tem um negócio de De tirar a carteira de motorista, não é? O horário é das nove e meia Ao meio-dia e meia E depois das cinco e meia Às sete e meia Pois é É Já em comparação Bar Tá vendo Bar ali, ó Às sete da manhã Até às três da manhã, né? É Incrível Vamos entrar? Aqui, ó, gente Compramos um quilo de pêssego A manteiga E duas esponjinhas aqui De aço Desse tipo aqui Que é um pê-coque Deu quatro Quatro euros Oi, gente Eu sou o Cris Pera, foi errado Vai, de novo Eu falei Eu sou o Cris Vai Então vai, então Linda, hein?